A entrevista com o volante Naldo. Naldo, como você avaliou a atuação do Botafogo ontem contra o Novo Horizonte? A avaliação foi muito boa. O time está evoluindo a cada dia. Depois dessa pandemia, após pandemia, nosso time cresceu, nosso time ficou mais unido. E acho que todo mundo foi essencial. Quem entrou, quem saiu jogando, foi essencial para a vitória de ontem. E graças a Deus o resultado foi bom para a gente e a gente vai continuar. Naldo, muita gente ontem elogiou a atuação do Botafogo contra o Novo Horizonte. Você vê a equipe em uma evolução depois do retorno da pandemia, parada, tudo e agora volta? Você vê a equipe nessa evolução nesses três últimos jogos? Sim, mais evoluída e também com um foco melhor, posicionamento melhor, trabalhando melhor. Posicionamento dentro de campo também, todo mundo ali, um ajudando o outro. Isso também é essencial para a gente. E a gente está evoluindo a cada dia, a cada jogo, a gente está demonstrando isso. E a gente vai continuar, a gente vai continuar na mesma pegada, sempre evoluindo. Hoje, como está o Naldo? Fisicamente e também na questão técnica? Você também vê uma crescente no seu futebol? Acho que sim, até porque teve uma parada e a gente não parou, a gente ficou fazendo em casa, os treinos online. Eu mesmo aluguei esteira, aluguei bicicleta para eu fazer os trabalhos à parte. Depois dos treinos online eu ia fazer um trabalho à parte, isso também me ajudou. E a concentração também está melhor. Depois dessa pandemia foi um barco para todo mundo, mas a gente voltou para a competição, sabendo que era difícil, mas não era impossível. E graças a Deus a gente pôde permanecer. O que mudou do Naldo antes da paralisação para o Naldo agora após a retomada dos jogos? Eu acho que a cabeça ficou melhor, a preparação física melhor, o time, o elenco se uniu, todo mundo correndo um para o outro, todo mundo treinando. A gente via no semblante de cada um nos treinos. Eu acho que isso foi fundamental para a gente sair. Ronaldo, quando você chegou no Botafogo, dez dias depois você já estava em campo jogando. Você chegou para uma preparação, mas dez dias depois teve que entrar em campo para jogar contra o Agua Santa. Ontem contra o Novo Horizontino, foi só a melhor partida com a camisa do Botafogo? Na minha avaliação, acho que sim. Acho que eu estava bem fisicamente também. Eu melhorei fisicamente, tecnicamente também. Os trabalhos da gente também foram bons, o book, os treinos online, a fisioterapia também. Acho que ajudou muito a gente. Tipo, quando eu cheguei aqui, eu não tive aquele tempo de preparação. Aí eu estava um pouco acima do peso também, do percentual. Acho que isso também prejudicou. Mas agora, com essa paralisação aí, eu voltei mais bem fisicamente. Pude trabalhar, pude baixar o meu percentual. Acho que isso ajudou bastante. O que você destaca desse elenco Botafogo? A gente vê todo mundo brincando, muito unido também. É isso? É a união que está fazendo a diferença nesse momento? Eu acho que é a união, porque o grupo, além de ser jovem, todo mundo respeita. Os mais novos, os mais velhos, todo mundo está respeitando, todo mundo está brincando. Todo mundo, na hora de treinar, é sério. Na hora de brincar, a gente brinca. Eu acho que é a união. Acho que fez a força para a gente e a gente conseguiu esse objetivo. Ok, agora, como está o elenco para a semifinal do troféu interior? O adversário ainda está indefinido, né? Mas o título do torneio virou uma obsessão para vocês, depois do término do Paulistão? Virou sim, porque há umas semanas atrás a gente não tinha nada. E, porra, em dois jogos a gente conseguiu sair do rebaixamento. A gente está agora a um passo da final. Eu acho que a obsessão da gente agora é buscar a Copa do Brasil para o clube, que tanto merece, porque o clube é bom e paga em dia. As coisas tudo em dia, tudo certinho. Eu acho que a gente vai buscar isso para o clube.